Vamos fazer a corrida da Rockstar, pô. É, vamos fazer o... Sexo. Caralho, cai em cima da árvore. Como é que é? Antecedentes criminais. Ah, o trapézio descendente. Antecedentes criminais. Cara, é muito desculpa. Por que que o Doc começa lá na frente? Porque eu tenho mais... Pode menu, né, Igor? Pode menu. Não, maior reflexo aqui, como muita couve-flor. Entendi. Caralho, muita couve-flor. Eu como prima. Ih, rapaz. Tristan não consegue. Caraca, errei, viro, viro. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vai, vai. Caraca, wallride de panto que gostei. Wallride de panto, não gostei também. Caralho, viado, eu nem acredito que eu consegui, na moral. Não! Não! Eita! Meu que negócio, cara! Gritaria! Tu não pegou o checkpoint, não, cara? Vai tomar no meu cu, mané! Lógico. Que farofa! Caralho! Oh, yeah! Oh, yeah! Nossa, eu fui reto, velho! Que burrão! Intestino reto! Que escroto, cara! Pô, maneira essa corrida, achei que ia ser uma merda! Eu espero que não tenha só isso, né? É, tem mais algumas coisas aqui. É, eu acho que... Caralho! Tem, tem mais coisas, tem mais coisas, não sei. Tem mais, tem mais, tô vendo aqui. Tem um doce de criança pra gente passar com as duas rodas? Não, não, não. Ah... Doce de criança pra passar com as duas rodas? Tô no canso do... Ah, cara! De novo! O cara vai tomar no cu, cara! Que nem cocaína! É... Vamos lá! Pimba! Inata, chega a chegar um doce de criança! Inclusive, tem um doce de criança! Que... 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 Vamos ver o corretação de terra! Ele só vai cada dia, né? Não vai ter por um canso, né, mané? Caralho! É, cara! Porra! Canton descapou mais! Ficamos mais dois anos fazendo Germ debt chega! Não aguento mais essa merda! É, vamos noide agora! Pô, Ride! Corrodinha! Corrida com carro... selvinempada! Corridinha! Mega rampa então! Pronto! Sabe? É! Quem corramehão? Vamos fazer a corrida da Rockstar, pô! Em Portoebound! É, vamos fazer o... Sexo. Caralho, cai em cima da árvore. Como é que é? Antecedentes criminais. Ah, o trapézio descendei. Antecedentes criminais. Tô ligado. Eu sou mais porto louco. 99 votos que você acha. Tá maneiro, hein? Eu acho que você acaba de ser ignorado, sumariamente. Pô, dá RP, pô. Dá o quê? Dá RP? Tô doido aqui pra ter RP. RP? Pô. Cara, o André não sabe nem o que é RP, mano. Ele tá no GTA. Sabe não, André? É XP. Não, eu pensei que fosse um Twitch. É RP. Eu também, pai. Eu entendi RT, não RP. Ah. Entendi. Entendeu? Você entendeu PT, isso sim, seu tedista. Eu entendi pênis. Ah, é? Quer saber, mané? Se a mãe de vocês sabe que vocês são tão pedi. Não, eu morro. Que droga, o maluco. Acabou, miserável. Acabou. A minha mãe me lembra pelada. Pô, do feiti. Tô em quinto e quarto. É. Não tem muita diferença, não. Oi. Igor. Hein, caralho. Olha a doença. Olha o caralho, esse filho da puta desse André. O André tá retardado, cara. Não é possível. Eu não fiz nada. Ah, não. Imagina se tivesse feito. Ah, me fudiu. Ah, quanto desgraça. Rítimo da noite, bora. Olha os NPC. Olha os NPC. Nossa, foi muito rápido. Nossa. Ah, doctor. Você me fudeu, doctor. Foi mal. Ah, cara. O doctor é um filho da puta. Ah, não, não, não. Que merda. Olha o NPC. O NPC sai de lá, marca do seu zé pra me fuder. O que? Ai, ai. Ai, ai. Ah, mano. Que carro é esse, cara, Igor? Igor, que carro é esse, cara? Não, não. O Igor pegou outro carro. Pegou outro carro. Peguei um bullet. Chegou o Igor com um bullet tentando me tirar da pista. Eita, tá explodindo tudo aí, Igor. O problema é que tu me atrapalhou, pô. Caraca, essa foi linda. Ah, eu tava na tua frente, cara. Moleque, foi linda, Dinata. Valeu a pena você ser explodido, mano. Porra. Valeu a pena explodir. Gravou? Gravei. Gravou, grava aqui, então. Ah, eu vou ficar sendo explodido aqui. Pra gravar? Gravou, então. Gravou, então. Nudez. Com umas câmeras. Nudez. Ah, não. É, deu certo, ó. Subiu de boa. Nudez. Nudez. Não, juro, juro. Vem se o Panto faz o que é mesmo. Aí, cabelo. Caraca. Droga. Ah, quem foi o pau no cu? Tinha que ser esse cachaceiro. Esse cachaceiro. Enfie a garrafa desse coitão no rabo. Eita, caralho. Não. Caralho, eu fiquei enroscado na árvore. Que droga. Ninguém te perguntou. Mãe? É, fiquei sim. Minha mãe me perguntou aqui. Se fudeu ainda. Te passei ainda, otário. É, eu fiquei na árvore ali. Ainda passei o Docto ainda. É, eu deixei, eu deixei. Cara, o Igor tá com o melhor carro aí. É, pô. Só que tá todo mundo me estourando, porra. É, o André também tá com carro. Só que ele é burra. Ele se fudeu. Eu não. Vai terminar? Pam, pam. 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 No céu tem panto. Porra, não é com carro normal, né? Com panto. Pantom. Pantosinho. Ufa. Pantom não é um panto, velho. Eu tenho um tunado na garage. Bonitão. Garage? Que garage? Que garage? Que garage? Que garage? Hum. Ah, então essa aqui é aquela corrida que eu vou ganhar? É. Exatamente, cara. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Caralho. Sim. Vão ficar parado aqui.